Música Agora vamos para a nossa próxima atração, vindo lá de Brasília, Distrito Federal, o amigo Silvio Sodré. Vocês podem estar acompanhando o trabalho dele no YouTube, só procurar lá o Silvio Sodré. Ele é carioca, radicado em Brasília, espírita e músico desde a adolescência. Trabalha com a arte espírita há 14 anos, tendo lançado três CDs voltados para a música espírita. Agora... Pois bem, como a Camila disse, carioca, radicado em Brasília. Eu gosto de dizer que sou compositor de músicas espíritas, que se por acaso desafinar em alguma, estou perdoado. E eu vou começar com a música do meu primeiro CD, que é uma música que fala da nossa responsabilidade, não apenas pelos nossos filhos terrenos, mas também por toda a humanidade. A música se chama Filhos do Degredo. E esse conceito de degredo é exatamente essa ideia de prisão e esquecimento. Porque todos nós somos prisioneiros do nosso corpo de carne, mas há aqueles que são esquecidos no mundo. Aqueles que estão aparecendo, sofrimento. Então, além de serem presos, são esquecidos. E essa ideia de prisão e esquecimento, então, traz ideias de degredo. Então, Filhos do Degredo. Enquanto seus filhos comem Comida farta no jantar Bem ao lado vão os que tem fome Ao relento sem luar Enquanto seus filhos Enquanto seus filhos correm Vives pelos campos puris Aqueles que têm medo Das bombas e dos fusões Há 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 que não dormem de tamanha insegurança. Enquanto seus filhos crescem, sem ser fortes e sem carência, há também os que definham ou de fome ou de doença. Há os que pedem auxílio. Há os que vivem em segredo. Em orfanatos e asilos. São os filhos do degredo. São os filhos do degredo. Se quiser cuidar bem dos seus filhos e lhes deixar um mundo lindo como herança, deve ensinar-nos desde cedo com exemplos a ter fé, caridade e esperança. Só assim a terra não mais terá os filhos do degredo. Enquanto seus filhos farão com motivos às vezes banais, as que planteiam por seus mortos nas enchentes e temporais. Enquanto seus filhos vivem com seus carinhos e proteções, aos que morrem pelos desertos dos nossos próprios corações. Há os que vivem de fracassos. Há os que vivem sem enredo. Há os que vivem sem laços. São os filhos do degredo. São os filhos do degredo. Se quiser cuidar bem dos seus filhos e lhes deixar um mundo lindo como herança, para ensinar-lhes desde cedo com exemplos a ter fé, caridade e esperança. Só assim a terra não mais terá os filhos do degredo. Os filhos do degredo. E essa música é uma música do meu primeiro CD, CD Esperança de 2010. Então a gente vai seguir um pouquinho no tempo, chegar no CD número 2, que é o CD Caridade, lançado em 2013. E a música que abre esse CD, fala que após todo momento de dor, quando a pessoa consegue passar por essa dor, deixar essa dor para trás, o próximo caminho, o próximo passo que ela tem que fazer na direção da felicidade dela mesma, é em direção ao outro. É o próximo passo, um novo passo, que é o nome da música, é o passo da caridade, que é o título do segundo CD. Então vamos lá. Amanheceu em teu viver O sol te convida ao trabalho a fazer Hora de dar-se um pouco mais Para acalmar a chuva de outros tantos temporais Se ainda é tão fácil se doar Quando a dor ainda é presente no ar Trabalhe com fé e paciência para aguardar A felicidade que outra vez terá lugar Para ser feliz você deve procurar a paz Dentro de si conhecer-se um pouco mais Para além de ser você deve buscar olhar mais E fazer feliz a todos quanto for capaz Você descobrirá o amor nos renove inteiro Para se dar tudo de bom em nós Esplendecendo feito a luz E você sentirá o bem que a caridade Ele para a felicidade com Jesus O Filho de Deus E a felicidade com Jesus O Filho de Deus O Filho de Deus Você descobrirá Que o amor nos renova inteiro Pra se dar tudo de bom em nós Esplendecendo feito a luz E você sentirá O bem que a caridade lhe trará a felicidade Com Jesus Um filho de Deus Para ser feliz Você deve procurar a paz Dentro de si Conhecer-se um pouco mais Para além de si Você deve buscar colher mais E fazer feliz A todos os demais Filhos de Deus E aí Seguindo nesse CD Vou tocar uma música Que é uma música Que é um diálogo De um encarnado Com o seu anjo da guarda E no final da música Os dois cantam juntos A música está no segundo CD Que é o CD Caridade Que eu falei E a música se chama O Anjo Anjo de luz Meu protetor Fez-me aqui Tão sofredor Faz acalmar Meu coração Outro de dor E desilusão Eu estou aqui Pra te ajudar Sou teu irmão De evolução Com quem podes contar Pra superar As tuas lições Vou te guiar Vou te falar Vou te falar Em sonho Anjo do bem Velai por mim Temo meu pranto Não me der fim Sempre repito Os mesmos erros E acabo voltando Ao meu desterro Coragem Coragem Se renove na fé Mantenho o esforço Por ti sempre torço Fique de pé Pra te consolar Nas provações Vou te encantar Contar de um novo mundo De amor Anjo de Deus No bem Me inspirar Guardar E-me do mal E da mentira Se eu vacilar No meu caminho Me lembre Que nunca Estou sozinho Saiba você Nunca vou me afastar Do teu coração Que em oração Vier me buscar Sou teu amigo E espiritual A te conduzir Pra evoluir A alma Amigos do bem Sempre serenos Meio a tempestade Ou em céu Sereno O anjo maior É o Pai Celeste Que de todos nós Nunca se esquece Bem E aí então Eu vou passar Para o terceiro CD Foi um CD lançado Em 2017 Vou tocar um pouco mais De música desse CD É E a A música que eu vou tocar agora É uma música que fala De otimismo Que transmite otimismo Que mostra que o espírita Tem sempre um olhar Diferenciado para a vida Porque ele sempre vê Em cada momento De dificuldade Uma oportunidade De crescimento Dado que a nossa Destinação final É a felicidade Porque todos nós Seríamos perfeitos E felizes Então Toda dor É só um tropeço No meio do caminho Que a gente tem que aprender Com ela A música se chama Atitude Positiva Agradeço a vida E as coisas que posso fazer Mesmo se sofrida Vejo a luz e posso entender E por isso é o canto E por isso é o danço E por isso é o ano viver E por isso é o canto E por isso é o danço E por isso não posso sofrer Olhando com destreza Sempre vejo tudo legal Até na natureza Existe um tempo E por isso é o danço E por isso é o ano viver E por isso é o canto E por isso é o danço E por isso não posso sofrer Sempre crescendo E aprendendo a ver luz Em cada fato De treva ou de cruz Vou aguçando Percepção do céu Cada vivência Ilumina o meu ser Só há um jeito É viver e vencer Felicidade É o próprio caminhar Fiz uma versão encurtada Da música Vou poder passar Para uma outra música É Que é uma música Que fala de uma figura Do tempo de Jesus Cristo Muito É Muito Muito Controversa Que é a figura de Judas E essa música Fala Desse personagem Dessa personagem Na primeira pessoa Então vocês vão entender Que eu vou Cantar Como se fossem duas vozes Porque eu não tenho O grupo Força Viva Que foi o grupo que gravou comigo Então Eu vou tentar fazer Acho que vocês vão saber Qual que é uma voz Qual que é outra Então vamos lá Uma tarde ao luar E uma brisa leve Me convidam a meditar Um beijo que dei Pra pagar com traição Tanta dor Que encontrei Fraco Eu fui Me vendi Me perdi Na falsa ilusão Do prazer imediato A tu fiz Sem razão Olho pro céu e vejo O seu olhar Perdoa Perdoa-se mesmo Não consigo esquecer O que fiz Perdoa-se mesmo Não posso prosseguir Perdoa-se mesmo Como estou tão infeliz Perdoa-se mesmo Eu me sinto Eu me sinto cair Perdoa-se mesmo Perdoa-se mesmo Não consigo esquecer O que fiz Perdoa-se mesmo Não posso prosseguir Perdoa-se mesmo Como estou tão infeliz Perdoa-se mesmo Eu me sinto cair Perdoa-se mesmo Perdoa-se mesmo Perdoa-se mesmo Perdoa-se mesmo Já me sinto cair Bem A próxima música Que eu vou tocar Vai ser a minha última música Foi uma música que Eu devo a inspiração dela A uma frase que meu pai falou pra mim Na época eu tava lá chimando Que eu tava tocando em várias casas Mas eu não tinha uma casa que eu frequentasse Que eu tinha me mudado Ainda aqui em Brasília Mas tava me mudando de bairro Cidade satélite Aí então Eu não tava ainda com o centro fixo E aí eu Tava me sentindo um pouco chateado por isso Porque eu não tava fixo numa casa E aí então ele falou a seguinte frase pra mim Silvio Não se esquenta com isso A minha igreja É o meu coração E aí então Essa frase que ele falou A minha igreja, meu coração Deu mote a essa música agora Que é a minha última música Nessa apresentação A música se chama O Templo E é pra ele É pro meu pai Lugar que é a casa de Deus Não tem janela Não tem porta Lugar que é a casa de Deus A entrada pouco importa O templo da minha oração Não tem regras Não tem livros Pois o crevo do certo e errado Está gravado dentro de mim Já tentei certa vez encontrar As respostas fora de mim Mas meu coração desconfiou Que a verdade é simples assim Um Deus justo e cheio de amor Faz sua casa no interior do ser O ato do meu sacrifício Tem início com a reforma Que forma o meu novo ser Pra aprender, amar e servir Já tentei certa vez encontrar As respostas fora de mim Mas meu coração desconfiou Que a verdade é simples assim Um Deus justo e cheio de amor Faz sua casa no interior do ser A prática da caridade A prática da caridade Não espera oportunidade Não tem hora nem lugar marcado Pra ser dado o trabalho no ser Pois o único tempo de minha devoção Está dentro do meu coração Pois o único tempo de minha devoção É o meu próprio coração Pronto, é 78 RPM Pronto, é 78 RPM